Oi, pessoal! Então, hoje eu trouxe uma dica bem fácil, bem simples, pra você tá limpando espelhos, olha. Tanto faz espelho de moto, espelho de carro, ou até espelho de banheiro também, que normalmente fica essas manchas de sabonete, de água, e é bem difícil de tirar. Olha pra vocês verem aqui, ó, com paninho não resolve e nem com álcool, porque eu já tentei, tá? Então, eu vou mostrar uma dica pra vocês, que eu uso aqui em casa, e que dá bem certo, e é uma dica bem simples, que todo mundo tem em casa. Então, aqui pro meu espelho primeiro de tudo, eu vou colocar um pouco de creme dental, tá? É só colocar um pouco de creme dental em cima, pode ser qualquer creme dental, o que você já tenha na sua casa e também já use, tá bom? E um pedacinho aqui de esponja de aço. Eu vou esfregar aqui, mas não pode esfregar forte, tá bom? Esfrega bem delicadamente, pra não tá estragando seu espelho, e também pra não ficar riscando, tá? Então, você vai fazendo movimentos circulares, ou também pode fazer movimentos de vai e vem, pra deixar o espelho bem limpinho. Esfrega mais ou menos por uns dois minutos, que já tá bom, tá? Mas, como eu disse, não pode esfregar forte, não. Tem que ser com movimentos bem suaves e de leve, tá? Então, se você já tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like, que ajuda bastante aqui o canal, e se inscreve se você ainda não for inscrito. Eu tenho bastante receitas, dicas aqui no canal, bem fáceis e simples como essa, tá bom? Então, aqui meu espelho já tá quase bom, tá? Vocês vão ver o resultado, que é bem fantástico, bem incrível. Se você quiser também, pode tá usando o sapólio no lugar do creme dental, que também dá um resultado muito bom. Agora, eu vou pegar aqui o meu paninho, e vou começar a retirar aqui o creme dental, pra vocês verem o resultado. Esse paninho aqui não é tão bom pra tá limpando espelhos, tá? Mas já quebra bastante um galho aqui, pra tirar o excesso. Eu vou pegar uma fraldinha aqui, pra passar, pra retirar bem o produto, pra mostrar pra vocês o resultado que fica. Olha, então agora, se você quiser, você pode tá passando um álcool, pra ajudar a limpar melhor, tirar bem as marquinhas, tá? Passar um paninho mais úmido agora, e aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou bem diferente. Olha só como ficou bem limpinho. Sai todas aquelas marcas de sabão, todas aquelas marcas de água, fica um espelho bem bonito, e que vocês já estão vendo aí, como tá refletindo bastante melhor. Então, como eu disse pra vocês, se gostaram do vídeo, não esquece de deixar seu like, que ajuda bastante o canal. E olha só como que ficou o meu espelho aqui. Eu vou até mostrar um pouco da imagem, como que fica refletido, pra vocês perceberem melhor, tá bom? Olha só, como que ficou o espelho, bem bonito, né? Espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo.